Com muito louvor, vai lá Cassiane Com muito louvor, salva sua voz pra adorar, vamos lá Deus não rejeita a oração de um justo A oração de um justo pode muito em seus efeitos E a oração alimenta a nossa fé Então não deixe de orar, fale com Deus Olha só Deus não rejeita a oração A oração é alimento Nunca vi um justo sem resposta Ou ficar no sofrimento Ele não deixa não, 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 não Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele estende suas mãos É a hora de vencer Olha, então louve Simplesmente louve Tá chorando louve Precisando louve Tá sofrendo louve Não importa louve Teu louvor Teu louvor invade o céu Deus vai na frente Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor A gente precisa A gente precisa entender 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 Quando Ele é a hora de vencer Quando Ele estende suas mãos Quando Ele estende suas mãos Quando Ele estende suas mãos É o que, querido? Vai É a hora Então louve, louve Então louve Simplesmente louve Simplesmente Tá chorando louve Precisando louve Tá sofrendo louve Não importa louve Teu louvor invade o céu Deus vai na frente Solta a voz Vai, vai Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos Pra contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém Ele trabalha Pra o que nele confia Caminha contigo De noite ou de dia Vai, levanta a mão Lega suas mãos Comece a cantar Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor A mãozinha assim, ó Com muito louvor Solta a voz, vai Com muito louvor Com muito louvor Deixa Deus ouvir você Com sua alma canta, vai Com o coração Com muito louvor 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 Louvor Ao Senhor, adore a Ele Exalte ao Senhor Com muito louvor Adore a Ele, adore a Ele Adore a Ele Com muito louvor Eita, essa pequenininha Essa pequenininha canta muito Obrigado pela sua presença, Cassiane Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor